Dinheiro bom não é o que entra, é o que fica. Talvez você já tenha ouvido falar nessa frase, mas eu escuto ela desde no leque do meu pai e cada dia que passa ela faz mais sentido para o meu consultório, meu dia a dia clínico como dentista e é sobre isso que eu quero falar no vídeo de hoje. Meu nome é Lucas Pinho e seja muito bem-vindo. E antes da gente começar, deixe seu like e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Esse é um canal para dentistas sobre complicações em próteses e implantes. E eu comecei agora uma série de vídeos um pouco diferente, não vou falar só de artigo científico. Claro, vou continuar criando conteúdo em cima de artigo científico visando a técnica e as complicações dentro das técnicas do nosso dia a dia clínico. Mas eu também preciso falar do impacto das complicações do outro lado do nosso consultório, o lado que é além do mocho, fora do mocho, da parte administrativa, de gestão, marketing e do impacto financeiro também que as complicações têm no nosso consultório. Por isso estou criando esses vídeos que não têm a ver com a parte técnica e sim a parte administrativa. Hoje eu quero conversar um pouquinho sobre marketing versus despesas das complicações. Vamos botar no ringue aí quem que ganha, o marketing bem feito ou o trabalho mal feito? Qual que é o mais importante? E eu quero levantar essa questão porque é assim, talvez você já tenha feito algum curso de marketing, talvez não. Eu já fiz um bocado e na grande maioria, como regra, o curso de marketing foca no aumento de faturamento e é importantíssimo, está perfeito. Temos que aumentar o nosso faturamento, criar estratégias de venda, criar estratégias de captação de novos clientes, criar estratégias de posicionamento de marca, tudo isso é importante. Os cursos de marketing que são mais completos, eles vão um pouco além, é marketing e gestão. Então, além do aumento do faturamento, devemos controlar as despesas, controlar as despesas de funcionário, treinar o funcionário, fazer gestão de paciente, gestão de agenda, saber evitar desperdícios, qualquer que seja o tipo de desperdício. Mas nenhum, absolutamente nenhum deles, fala das despesas com complicações. Talvez os excelentes cursos de marketing vão te alertar sobre os custos com processos jurídicos, por isso a importância de fotografia, de um termo de consentimento livre esclarecido muito bem feito, até aí, perfeito. De fato, processos jurídicos são um dos principais prejuízos com complicações. Já tem vídeo gravado falando sobre os quatro tipos diferentes de prejuízo que nós temos com as complicações fora de controle. O processo jurídico é um deles. E os outros três? Talvez não se fala muito dos outros três. E principalmente do mais comum, que são os prejuízos com retrabalho. Eu já fiz uma quantidade boa de cursos de marketing e nunca, absolutamente, nunca ouvi falar, nenhum professor, nenhum curso falando sobre, poxa, a gente precisa controlar o retrabalho. O retrabalho não remunerado é um problema. Para você ter ideia, em 2017 eu gastei mais de R$40 mil com o retrabalho. E olha que isso pode parecer muito, e é muito, mas passa despercebido. E é mais comum que você imagine. E às vezes você pode estar gastando até mais do que isso. É porque é a gente que não bota um holoforte sobre esse tipo de despesa. Então, hoje é um vídeo que eu vou colocar marketing bem feito versus trabalho mal feito e como que funciona essa relação. Um marketing bem feito é importantíssimo, pelo amor de Deus. Quem sou eu para falar mal de marketing? Faço bastante, é importante para caramba. Mas o marketing bem feito vai ser o suficiente para compensar um trabalho mal feito? Porque no marketing bem feito a gente expõe a nossa marca, a gente consegue expandir para mais pessoas, expandir o conhecimento das pessoas em relação ao seu trabalho. Isso é legal. Agora, quanto mais gente te conhece e quanto mais gente conhece o seu trabalho, mais julgamento você vai ter. Então, ter um ótimo marketing e um péssimo trabalho, rapidamente o feitiço vira contra o feiticeiro. O tiro sai pela culatra. Porque você vai ser muito conhecido, mas vai ser muito conhecido por um trabalho ruim. Faz sentido ou não? Então, ter um bom trabalho associado com um bom marketing é fundamental. Agora, para termos um trabalho de excelência, a gente tem que evitar as complicações. Temos que ter uma boa casuística, que eu falo bastante no outro vídeo, uma casuística rica. O que é uma casuística rica? Ter casos bem finalizados e, de preferência, bem documentados. Eu vejo assim, ter a clínica como uma empresa, ter o seu consultório como uma empresa, o dentista como um gestor, é ótimo. É crucial. É crucial para a saúde do teu negócio. Só que, às vezes, é difícil balizar. É difícil você ser um excelente técnico, um excelente dentista e um excelente administrador. Mas isso é necessário. Isso é necessário. A coisa começa a ficar difícil quando a gente, enquanto dentista, precisa implementar estratégias muito complexas de marketing. Tem que inventar muita moda. Não, na mídia social você tem que fazer isso, se dedicar tanto tempo para isso e tudo mais. E, às vezes, é o tempo que a gente deveria estar se dedicando ao nosso treinamento técnico que fica de lado para a gente virar mais administrador de empresa do que dentista. Esse equilíbrio é difícil de achar, mas é fundamental para o sucesso, a longo prazo, para a saúde, de longo prazo do seu consultório. A não ser que você queira colocar um monte de dentista para trabalhar debaixo do seu guarda-chuva, debaixo do seu teto, você administra isso, você para de ser dentista. Mas aí você precisa controlar a qualidade do tratamento que está sendo entregue por esses profissionais. Se você não vive essa realidade, que a grande minoria, a maioria dos dentistas vive a realidade de fazer por conta própria. Então você vai precisar achar um equilíbrio nisso daí. E para você achar uma interseção entre uma boa casuística, casos bem finalizados, com poucas complicações e marketing, você precisa documentar bastante, muita foto, criar fotografia como uma rotina. E vamos combinar, você vai acrescentar 5 minutos a mais na sua consulta para fazer boas fotos dos seus casos. Hoje em dia, mais do que nunca, fotografia não é mais uma desculpa. Você consegue comprar equipamento usado, consegue comprar equipamento no mercado livre, já vem pronto, se fosse o tempo que era difícil, o conhecimento era difícil e escasso também, hoje em dia tudo está mais fácil. Até com o celular você consegue uma documentação razoável. É melhor do que nada, não é o ideal, mas é melhor do que nada. Então você tem esse lado de você estar documentando sempre e enriquecendo a sua casuística. Se você cria uma mentalidade do tipo assim, pô, eu tenho que ter uma casuística rica, eu tenho que ter casos bem finalizados, porque todo o meu caso poderia ser apresentado no Congresso. Se você colocar na sua cabeça assim, poxa, todo o caso que eu terminar vai ser exposto no palco principal do CIOSP, do maior congresso da América Latina, você faria diferente, não faria? Será que você está tendo os mesmos cuidados para um caso que é anônimo do que um caso que seria exposto? Você começa a mudar a mentalidade de todo caso poderia ser fotografado e exposto, a sua odontologia muda. O seu marketing muda, porque hoje, com a nova resolução do Comitê de Ética, nós podemos expor casos finalizados, iniciados e finalizados. Então, olha, não tem marketing mais poderoso do que duas coisas. Pacientes falando bem de você, então depoimentos de pessoas falando bem de você e a sua casuística. Se você tem a combinação de depoimentos falando bem de você e sua casuística, o seu marketing, 90% do seu marketing está resolvido. Você pode postar isso, impulsionar, fazer campanhas, aí os 10% fica mais fácil. Então, uma casuística rica, bem documentada, vai te ajudar no controle das complicações, porque você está fotografando, você está tendo mais clareza, mais consciência, mais presença naquele caso, porque você está fotografando, você não quer ter uma foto feia. Então, o capricho é inconsciente, ele vem, ele vem. Se você está documentando tudo, ele vem. De quebra, você vai ter material publicitário. E de quebra, você vai ter uma diminuição brusca de complicações, porque você está sendo caprichoso. A mãe das complicações é a vista grossa. E a vista grossa não acontece quando a gente está documentando nossos casos. Então, marketing bom está atrelado ao controle das complicações. Nenhum marketing bem feito vai segurar um trabalho mal feito. Então, pensa nisso. Documenta tudo, foto para valer de todos os casos que você conseguir. E boas fotos. Fotos que entrariam em uma palestra, fotos que entrariam em uma aula. Por mais que nem todo caso a gente finalize com excelência, você vai ver, você vai notar como que a qualidade do seu trabalho vai aumentar. Então, de quebra, você ainda ganha controle das complicações e um ótimo marketing. Claro que não é só isso. Claro que a gente precisa sim treinar nossa equipe. A gente precisa sim ter um controle das outras despesas. Mas o controle das complicações de quebra também vai ajudar no seu marketing. Se você gostou desse vídeo, não deixe de curtir, compartilhar com algum amigo. Não deixe de me seguir aqui no meu canal do YouTube e também no meu Instagram. Domine os seus casos. Eu adoraria saber o que você achou nos comentários abaixo. Se você tem alguma dúvida, algum comentário, deixe no campo de comentários abaixo. Também te convido a me seguir no meu canal do Telegram. Lá eu passo notícias sobre os meus novos cursos. Lá tem acesso aos meus artigos científicos que eu distribuo na criação de conteúdo, que eu utilizo na criação de conteúdo aqui do canal. Eu distribuo de maneira gratuita para quem está no meu canal do Telegram. Tudo isso na descrição desse vídeo. Te vejo no próximo. Um forte abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.